Às portas da matriz da terra natal, na hora em que perdas a crença, senta-te. Senta-te à hora em que ninguém circule e te veja. Senta-te nos degraus de uma igreja qualquer, onde nenhum Deus não dorme. Nenhuma voz te minta e não chores por ti, chora pela cidade que te viu nos ser, chora até o fim, mas não digas uma palavra que seja. Pois quando crees que a palavra sustenta-te, é a descrença de fala por ti e não duro a dólar sustenta-te. Quero. Fica aí nesses degraus que foram talhados por crença e angústia, que são os degraus onde um país sentado talhou e talha o céu desagando. Chora que a tua terra natal é também a tua terra natal. Mas esquece-te, segundo, agora no dia, o mês e o ano, a que a tua inteira crença perdida com o escondido, para que jamais te lembres quantos anos foram passados desde o momento da crença pura e inicial. E quando sentado nesses degraus sem dias falta de alguém que o passe, mesmo que não seja ninguém, alguém que debata no mundo e seja apenas o vento, o espelho em que a imagem da descrença é a crença, Então, a primeira palavra que te nascer do pensamento terá as sílabas e o som que o teu choro contém. Contém-me que o choro é sempre a primeira palavra que assalta, que é mais secrente e morre descrente, por secreta de certeza. Muito obrigado. Aplausos